Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. O nosso encontro no meio do dia, no seu intervalo do dia, do seu almoço, do seu descanso, pra gente falar de consultoria, pra gente poder discutir sobre assuntos, pra gente poder trocar experiências, pra gente aprender a aprimorar os conhecimentos, atualizar, enfim, pra gente poder falar de consultoria, esse assunto que a gente tanto ama, e a gente, claro, aplicar tudo o que a gente aprende por aqui no nosso dia-a-dia, como consultores. Aqui comigo, Helena Josinei, Pedro Gisele, Bentiana, Hotel Assis, acho, Marinha, Sueli, Nutrigestos, Nanda, Aline, Eva Doce, Beatriz, Raniele, Bibi, Gabriela, Mari, Sil, que mais? Malmeida, Sônia, Bia, vocês são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quero falar com vocês um pouco dessa questão, né, que vem antes do fechamento, né, que é o momento em que você tá prospectando os seus clientes, que você está divulgando o seu trabalho, que você está em busca desse fechamento, né? Essas são algumas etapas que a gente deve seguir, aplicar, colocar em prática, pra que esse fechamento aconteça. Não adianta eu querer fechar clientes, eu preciso agir pra que isso aconteça, né, o cliente não vai bater na porta da minha casa, o cliente não vai me ligar se ele não souber quem eu sou e o que eu faço. Então, o primeiro ponto, a primeira etapa pra que esse fechamento aconteça é a sua divulgação. Você precisa divulgar o seu trabalho. Vou dar um exemplo pra você, tá, do mercado. Quem conhece a Shopee, sabe, né, hoje é dia 10 do 10, que a Shopee libera combos, cupons de desconto nessas datas, 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11. Quem usa, quem compra muito online sabe disso, né? Por que que você sabe disso? Porque você foi comunicado. De alguma forma, você recebeu a divulgação da Shopee sobre essa condição que eles têm nesses dias. Então, a Shopee fez questão de que você soubesse que dia 10 do 10, ela vai liberar combo, combo não, cupons, ela vai liberar frete grátis, ela vai liberar desconto. E aí, ela faz uma propaganda, né, na TV, nas redes sociais, pra que essa informação chegue até você. Então, eu não vou comprar um produto aproveitando uma promoção se eu não for comunicada que essa promoção existe. Vou dar um outro exemplo. Eu fiz uma compra numa loja online e eles mandaram uma pesquisa. E eles falaram assim, ó, se você responder a nossa pesquisa, você vai ganhar um desconto na sua próxima compra. Aí, você responde a pesquisa e eles te mandam uma frase, né, um código que vai ser o seu cupom pra próxima compra. Eu só sei que eu tenho esse desconto dessa próxima compra porque eu fui comunicada, eu recebi essa informação. Então, se eu tenho interesse em comprar nessa loja de novo, eu já sei que eu tenho um combo que eu posso usar. Então, essa comunicação entre você e o futuro cliente precisa acontecer. E ela acontece como? Na sua divulgação do seu trabalho. Então, o seu cliente precisa te conhecer, precisa saber o que você faz pra que ele entenda o seu trabalho, entenda como você pode ajudá-lo e ele tenha, então, interesse em te contratar. Então, essa etapa de divulgação, ela é essencial e todo mundo faz. Todas as empresas, todos os comércios, todo mundo trabalha com divulgação. A minha pergunta é por que os consultores não estão fazendo isso, né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Eu recebo todos os dias, praticamente toda semana, pessoas do Brasil inteiro me mandam mensagens, principalmente por e-mails. Eu já mostrei aqui pra vocês a minha caixa de e-mails. Querendo orçamento de consultoria, gente, do Brasil inteiro. Por que que isso acontece? Porque eu divulgo o meu trabalho. Existe divulgação do meu trabalho. E aí, minha pergunta é, vamos supor que aparece pra mim uma pessoa querendo uma consultoria. Ah, no Rio Grande do Sul. Eu não atendo o Rio Grande do Sul nesse momento. Não é a minha área de atuação. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, onde estão os consultores do Rio Grande do Sul? Por que que essa pessoa não encontrou esse consultor pra poder mandar uma mensagem pra ela? Porque pro cliente é muito mais interessante ter um consultor que tá ali do lado dele, que pode visitar mais vezes, que vai poder acompanhar ele mais de perto, né? Do que uma consultora que tá a quilômetros de distância. Então, o que eu vejo que falta nos consultores é essa etapa da divulgação. Vocês querem clientes, mas vocês não estão indo em busca deles. Eles não estão te conhecendo. Eles não estão conhecendo o seu trabalho. Não estão sabendo quem você é e o que você faz. E divulgação, gente, não é sair mandando um monte de e-mail. Não é sair cutucando gente pelo Instagram, mandando mensagem. Divulgação é olho no olho. É você ir até a loja do cliente e se apresentar. Falar do seu trabalho. O que você faz. Como que você pode ajudar. Entender as necessidades do seu cliente. E eu não tô falando aqui que você vai fechar contrato. Eu estou falando que você vai divulgar o seu trabalho. Essa visita é para o cliente te conhecer. Esse é o único e exclusivo motivo dessa visita. O cliente te conhecer. Conhecer o que você faz. Saber que você atua nessa região. Ele saber que o trabalho da consultoria tem o objetivo de ajudar com melhorias, com adequações, com estratégias. Ele entender o que um consultor faz. E aí, depois dessa conversa, nós podemos caminhar para o fechamento de contrato. Mas o que antecede o fechamento de contrato é justamente a divulgação. Uma venda só acontece quando um cliente tem o conhecimento de que aquele produto ou aquele serviço existe. E que aquele produto ou aquele serviço pode ajudá-lo. Aí a venda acontece. Então, se você quer que o seu cliente te contrate, você precisa que ele te conheça. Você precisa divulgar o seu trabalho. Você precisa mostrar de que formas os seus serviços ajudam esse cliente a ter resultados. Tá? Então, para quem está começando, gente, é ir em busca do cliente mesmo. É bater perna. É passar nos estabelecimentos. É falar do seu trabalho. E o objetivo é esse. Que ele te conheça. Se ele te conheceu, você já está à frente de muitos consultores que ainda não saíram para fazer isso. Então, caso um dono precise de um consultor, ele vai falar. Lembra daquela moça que veio aqui? Daquele rapaz? Cadê o telefone dele? Cadê o cartão dele? Em vez de ele ir para o Google, procurar alguém, ele já sabe que tem alguém na cidade que faz isso. Você entende? Ele não precisa te contratar na sua primeira visita. Ele precisa saber que você existe. Ele precisa saber o que você faz. Ele precisa saber como você pode ajudar. Porque talvez na sua primeira visita, ele não precise do seu serviço. Mas quando ele precisar, ele já sabe quem ele vai chamar. Entende? Então, divulgar o serviço, gente, é o primeiro passo para você poder caminhar para o fechamento de contrato. Essa visita, tá? Essa visita de divulgação. Não é ficar mandando e-mail, entupindo a carta dos outros de e-mail. Não é ficar mandando mensagem em Instagram. É você ir até o estabelecimento e falar do seu trabalho. As pessoas precisam te conhecer. Saber que na cidade existe uma consultora que faz isso, isso, isso. Isso aí serão os seus serviços. E que pode ajudar os estabelecimentos com esse, 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 esse resultado. Tá? Então, se organize para isso, separe dias e horários na sua agenda para fazer isso. E comece a se tornar conhecido, conhecida na sua cidade, na sua região, tá? Comece com a sua cidade. Comece com o seu bairro. E aí, vai abrindo o seu leque. Se a sua cidade for muito grande, vai para os bairros vizinhos, vai para a região central, vai para shoppings. Em shoppings você consegue falar com uma pancada de gente no mesmo dia, porque as lojas são uma do lado da outra. Então, divulgue o seu trabalho. Esse é o primeiro grande passo para você conseguir clientes, caminhar para o fechamento de contrato, tá? E aí, na segunda-feira, na aula que eu vou dar às 20 horas, eu vou falar o que vem depois desse fechamento. Fechei o contrato até agora. O que eu faço? Na segunda-feira, a gente vai falar disso. Como que você dá continuidade ao seu trabalho, que é a consultoria em si. Que são as etapas desse processo, como que tudo vai funcionar, o que você precisa saber, o que você precisa estudar, o que você precisa analisar, né? Para você começar o seu processo, planejar um bom processo e executar adequadamente esse processo, tá? Então, divulgar é o primeiro passo. As pessoas precisam te conhecer para te contratar. Eu não vou contratar algo que eu nunca ouvi falar. Eu não vou contratar alguém que eu nunca ouvi falar. Eu preciso conhecer, entender, fazer sentido para mim que eu preciso disso para eu poder comprar ou eu poder contratar, tá? Então, entenda como o seu cliente pensa e venha de encontro com essas necessidades e faça o que está todo mundo no mercado fazendo, gente. Está todo mundo se divulgando, está todo mundo ofertando, está todo mundo tornando conhecida a sua oferta, o seu produto, o seu serviço. E nós, consultores, vamos fazer isso também, né? Então, faça isso, se organize, determina na sua agenda quantos dias você vai visitar e que dias você vai visitar, que clientes você vai visitar e comece o seu trabalho de divulgação, tá bom? Então, vamos lá.